Fala galera, tudo de boa? Mais um vídeo aqui no canal e o vídeo de hoje é o top do mês, que é aquele vídeo que eu junto algumas das coisas que eu fiz, que eu usei, que eu ouvi, que eu assisti no último mês, que eu gostaria muito de indicar pra vocês. E aí, se você curte conteúdo de moda, cuidado, lifestyle masculino, você tá no lugar certo. Se inscreve aqui no canal, que é de graça e não paga nada. É só você clicar nesse botão vermelho aqui embaixo. Então, bora lá, já vou começar aqui indicando essa... e mostrando pra vocês, né, essa jaqueta aqui, jeans. Cara, essa jaqueta aqui eu recebi do meio pro final do mês, mas eu já usei tanto que ela deu pra entrar aqui no top do mês. Ela é uma jaqueta destroyed, ela tem silk zero toque. Silk zero toque são essas estampas que tem aqui nela. Zero toque quer dizer que não é aquele silk que fica armado, tá vendo? Olha só. É aquela peça que é silkada, é estampada, mas ela não fica toda dura, armada, que você passa o dedo assim, você sente que tem uma tinta ali. Não, por isso que é zero toque. E ela tem também alguns patches. Na frente, aqui atrás, patches são essas... tipo, essas outras... Esses outros tecidos, essas outras estampas, alto relevo, então isso são patches. E aí ela tem essa aplicação, tem bordado também. Enfim, gente, curti demais essa jaqueta aqui. E uma curiosidade sobre essa jaqueta é o seguinte, o pessoal da Totanka, que é da onde é essa jaqueta aqui, eles estavam me contando que essa jaqueta era uma jaqueta lisa, normal, não tinha nada disso da coleção passada. E aí, como entrou agora e tá em alta esse tipo de jaqueta com esses... com silk, com bordado, com destroyed, eles pegaram a jaqueta da coleção antiga e eles estilizaram. E eu curti demais. Eu tenho usado muito essa jaqueta aqui no dia a dia, ainda mais agora, às vezes, quando eu tô aqui no São Paulo e no Rio. Ela é uma jaqueta que suporta o frio durante a tarde daqui de São Paulo e ela suporta o frio da noite lá do Rio de Janeiro. Então, cara, ela caiu perfeitamente pra mim. Provavelmente vocês viram alguma foto aí do lado passando. Essa jaqueta com essa camiseta aqui da New Era. Eu gostei muito de usar essas duas peças juntas. Eu achei... vou até botar aqui pra vocês verem. Eu achei que combinou demais! Olha isso! Muito maneira essa combinação aqui. Então, esse aqui foi um look que eu usei muito. Essa jaqueta... bom, a jaqueta, já contei pra vocês, ela é da Totanka. Se você quiser ver mais peças da Totanka, me segue lá no Instagram, que de vez em quando o garimpo de cesta que eu faço nos stories, eu tenho feito lá na Totanka. E aí eu mostro várias peças pra vocês. Inclusive, essa camiseta oversize amarela que eu tô aqui é da nova coleção da Totanka. Então, me segue lá no Instagram. E aí, essa daqui que eu tava mostrando pra vocês, essa camiseta aqui da New Era. Gente, ela veste bem demais! Sério, eu tô me controlando pra não usar ela direto. Porque por mim, eu acordava, já colocava ela e ficava o dia inteiro. Porque ela é confortável, ela veste bem, tem um corte, assim, excepcional. O tecido dela é muito bom. O tecido dela, se eu não me engano, é 100% algodão. Deixa eu dar uma olhada aqui. 100% algodão. E aí, gente, é isso. Quando vocês quiserem saber, tipo, cara, qual o tecido dessa camiseta? Qual o tecido dessa calça? Você procura dentro, porque todas as peças tem que ter uma etiqueta grande, assim. Geralmente, é uma etiqueta que incomoda. Tem uma galera que corta, que às vezes fica dando aquela incomodada, a penica. E aí, porque é uma etiqueta maior. E aqui nela tá dizendo qual é a composição do tecido. E essa daqui, ó, 100% algodão. Essa etiqueta aqui também é boa, que dá pra te dizer como você deve lavar a peça, a forma que você deve cuidar. Se pode passar, se não pode passar. Qual a temperatura máxima que você pode botar da água. Comprar peça, roupas, é um investimento. Então, você cuidar das suas roupas é você cuidar do investimento que você fez. De nada adianta você investir em roupas legais, se na hora de você cuidar, no dia a dia, você não fazer da forma correta. Porque você vai estar jogando dinheiro fora. Uma peça que, de repente, poderia durar, sei lá, 3 anos, a peça vai durar um ano e meio com você. Porque você não tá cuidando dela direito. Então, é importante você saber cuidar das suas peças. Minha terceira indicação é até que tá aí no título pra vocês, que é a leg masculina. Gente, eu aderi a usar as legs masculinas. E aí, aqui em São Paulo, às vezes faz muito frio a parte da tarde pra noite, que é o horário que, às vezes, eu costumo ir pra academia. Quando eu treino duas vezes ao dia, eu vou de manhã e aí é de boa. Mas quando eu vou de tarde pra noite, aí tá um pouquinho frio aqui agora. Eu sei que a gente tá na primavera, mas eu, pelo menos, sinto um pouco de frio aqui pra ir pra academia. E aí, essa calça legging aqui, ela tem me ajudado muito a dar uma segurada no frio. Essa daqui é uma calça da Nike. Ela é 92% poliéster e 8% elastano. Eu, assim, aderi a leg masculina nos meus looks uns dois meses. E aí, eu tenho curtido bastante. Já tem um vídeo aqui no canal que eu falo mais sobre leg masculina. Enfim, enquanto dou mais detalhes sobre isso, vou deixar o link aqui no card. Vá lá pra vocês darem uma olhada. Mas eu quero dar uma dica aqui, porque tem uma galera que, às vezes, fica... Ah, eu curto o visual da calça... O visual não, né? O conforto da calça legging, mas eu não curto o visual porque ela fica marcando. Então, vou dar três dicas rápidas aqui pra você usar a calça legging sem marcar. Primeira dica é você usar a cueca certa. O que seria cueca certa? É você usar uma cueca mais justa. De repente, sei lá, tem as cuecas boxing, que são as cuecas que a maioria dos caras curtem usar. Ela é uma cueca que ela é um pouco mais solta, né? O... né? O seu pênis ali fica bem solto dentro da cueca. Então, na hora que você coloca uma calça dessa, ela marca mais. Mas, se você colocar uma cueca slip, ela já vai dar uma comprimida em tudo ali. Então, não vai ficar marcando tanto. Não vai ficar um volume, sabe? Muito grande ali na sua calça. Outra dica é você colocar a calça legging com uma camiseta longline ou uma camiseta oversize, porque ela é mais comprida. Então, ela vai pegar ali abaixo, né? Da altura ali onde aparece o que tá marcando. Então, né? A calça vai marcar, mas a camiseta vai dar uma disfarçada ali, vai dar uma escondida. Então, você fica um pouco mais à vontade. E aí, disfarça tanto na frente quanto atrás esse lance da camiseta oversize ou a longline. Porque, né? Às vezes tem alguns caras que tem a bunda um pouco maior e tal. E aí, se sentem um pouco desconfortáveis com a calça legging, porque fica marcando. E a terceira forma que você pode fazer, que é a forma que eu tenho, que eu uso, né? Que eu tenho usado, pelo menos no momento que eu tô gravando esse vídeo, é a forma que eu me sinto mais à vontade. Que é colocando uma bermuda por cima. E aí, só fica atento aí na cor da sua calça legging, com a cor da bermuda, estampa da camiseta. Pra não ficar, de repente, sabe? Aquele carnaval. Aquela mistureba de estampa. Então, fica só atento em relação a isso. E aí, a bermuda, né? Motivos óbvios. Você vai botar a bermuda ali por cima, então, ela vai tampar tudo ali. Vai te dar a calça legging, vai te esquentar. Vai te dar a mobilidade pra treinar. Vai, de repente, ficar um pouco mais restrito por conta da bermuda. Por que eu tô falando disso na mobilidade pra treinar e ficar um pouco restrito por conta da bermuda? Porque uma das qualidades da calça legging pra usar pra academia, que muita gente costuma usar pra ter uma melhor performance de treino, é justamente isso. Por ela ser bem justa ao corpo e ela ter elastano na composição dela, ela não fica te prendendo em lugar nenhum. Então, ela te dá a mobilidade, de repente, pra agachar, pra correr. E aí, você consegue fazer o treino de uma forma mais completa. E aí, se você coloca uma bermuda por cima, né? Você dá uma quebrada nessa mobilidade toda. Mas, se o motivo de você estar usando esteja... Seja o frio ou porque você quer fazer um look diferentão, pode botar a bermuda que vai ficar... vai ficar legal. Outra coisa que eu quero indicar pra vocês é um seriado que eu assisti nesse último mês, que foi a terceira temporada de You. Eu curti demais. Me segurei pra não maratonar tudo num dia e ficar, ok, igual um zumbi no dia seguinte. Então, eu maratonei em uns dois ou três dias, se eu não me engano. Gente, a terceira temporada tá muito irada. Claro que eu não vou dar nenhum spoiler. Mas é a história do Joey, que ele é o principal ali do seriado. E aí, a primeira e a segunda temporada contam a história... Tipo assim, o cara, ele é meio maníaco, né? Meio não, ele é maníaco. Ele fica fissurado por alguma mulher, ele escolhe. Por isso que o nome do seriado é You. Porque ele se refere à mulher pela qual ele tá apaixonado, como você. Tudo ele atribui a você, que é a mulher que ele tá apaixonado. E aí, gente, o cara é um stalker, assim, surreal. Tem assassinatos no meio e tal. Mas assim, não é um seriado... é até estranho falar isso, né? Mas não é um seriado pesado, sabe? Embora tenha assassinatos no meio e tal, não é um seriado de terror. É isso que eu quero dizer. Tem um pouco de comédia ali no meio e... Uma mistura muito louca. Eles conseguem fazer coisas de assassinato, serial killer, mas tem um pouco de comédia no meio. E aí, agora, a terceira temporada é contando a vida de casado dele com a Love e o filhinho que eles tiveram. É surreal. Porque a Love, ela consegue ser mais louca do que ele. Assiste o seriado, é muito legal. Me conta aqui nos comentários se você já assistiu You, se você não assistiu. O que você achou do seriado e me conta algum seriado, me indica algum seriado nessa mesma pegada aí pra eu assistir. Porque eu gostei de You, achei bem legal. Se você assistiu esse vídeo até o final, comenta aqui embaixo o top do mês. Então é isso. A gente se vê no próximo vídeo. Fui!